Música E aí negos tranquilos, sejam bem vindos aqui no vídeo de mais um vlog E começando o vlog de hoje aqui, já lavando aquela roupinha padrão né Porque mano, como é que a gente vai ver pelado, não somos somente da caverna Temos que ter roupas pra poder usar, eu já coloquei aqui metade da minha roupa pra lavar cara E agora eu vou comprar secar a minha roupa Uh, bacana então né Uh, eu tava dormindo cara Tá bem cara Tá muito frio, eu tava me esquentando aqui É o melhor lugar pra dormir aqui mano, tá o frio, desgraçado Tá o frio absurdo essa casa mano E o ar condicionado vive quebrado, então nunca dá pra aquecer Não dá pra chegar quando quer, é uma beleza Mas o melhor de estudo foi o Igor pra conseguir entrar ali, o trabalho que deu mano Tá quente pra porra Vou ficar claustrofóbico A perna entra mano, tá muito quente É que tá, eu tinha que girar isso aqui porque tá vendo aqui tem um chato no meu c**o não Pera aqui Tá aparecendo bem no meu, no vento pela bunda mano Eu não consigo nem sair nem entrar Só pra fazer uma intro indiferente cara Entra mano, não sai nem entra Vai pela intro mano A perna fica preta aqui, eu não consigo sair Eu tô impressionando que você entrou aí Não, todos nós estamos mano, eu também tô impressionado quanto você cara Fica bem tranquilo Mas o dia de hoje promete que a gente tem muita coisa pra fazer porque mano Porque a gente tem que lavar roupa suja né É, não era bem isso que eu ia falar Mas pode ser também, vamos lavar roupa suja Isso promete Caramba, isso é muito divertido Mas vai já tá lavado É lavado Isso faz parte crianças da vida independente Vida independente adulto Me arroba limpa cara, pera aí cara Pera aí Não, eu acabei de limpar meu Deus Eu tô te ajudando, eu posso te ajudar mano? Relaxa, agora a gente pega aqui Bota tudo pra dentro A gente pega isso aqui Bota lá O cara tá cagando que eu me vou pra dentro É meu boneco cara Caramba, cara, eu tô te ajudando Eu vou pra cá de novo, mais uma vez A gente ficou ajudando colocando a chupa Agora pega pro motocicleto Não, tá limpo cara Tá limpo Bota aqui agora pra marca de secar Tem que botar aqui né Pra poder dar certinho Que isso cara, não A gente pode pegar a câmera também Pra poder botar pra secar Ô Jesus, socorro, me ajuda Ai meu céu Câmera Bacana, cadê a câmera Acha a câmera Alô Câmera Câmera Alô Alô Tá gravando? Uh, mexeu em todas as configurações de alô E aí cara, tudo bem? Tudo certo, tudo quentinho aí Sobreviveu Foi, cara Cara, não acredito, tá sujido Passei Mas como eu estava dizendo Não, não são roupas que vão constituir o nosso dia E sim uma coisa bem mais divertida E bem mais legal né mano Por que chegou o dia? Chegou o dia Chegou o dia Porque estamos chegando no Natal Gosto que o cameraman Vamos rápido o cameraman Não tropeça não o cameraman Chegou o dia que a gente vai mostrar pra vocês A nova moradora da Nigel House A Mari Oi Mari E é o seguinte pessoal Depois da gente ver o condomínio todo Todo decorado e tudo mais Hoje chegou o grande dia da gente decorar a Nigel House Tinha muita gente perguntando Tinha gente falando que Ah, como é que vai ser a decoração e tal E mano a gente chegou pra fazer a decoração mais bonita E mais grata como sempre nesse condomínio Mano, eu não to aqui pra perder não Eu to aqui pra ganhar Porque é Nigel é Nigel É Nigel o meu Não é mesmo Mari Não vamos ganhar? Agora sim Então beleza Vamos fazer o que? A gente vai buscar algumas localizações Pra achar coisas que tem de Natal Mas a gente já sabe que tem um lugar específico pra isso Mas antes de ir pra lá obviamente Já se inscreve no canal mano Pra se tornar o Nigel Porque Nigel é outro nível Então mano você se inscreve Se não mano Tô dizendo você vai ser louco na cabeça Você vai ser louco na cabeça Já aproveita que você tá aí perto do botão de se inscrever Deixa o like no vídeo É isso, então agora vamos correr Vamos correr então Vamos correr então Então corre pra lá, corre Bora, bora, bora Chegamos, tô aqui já Só um minuto, dá isso aqui Opa, desculpa cara, tô mal Chegando a minha hora de trabalho aqui no serviço Ó Dá uma varrida de cá Dá uma limpada aqui no seu peco Não, tudo bem Ah, esqueci de passar a pano de chave Não, não, não Passe de chave Uh, ótimo Deixa eu só dar uma varrida aqui em cima Também que tá meio sujo Depois do meu serviço de hoje aqui Vamos já guardar aqui Posso tirar o patrinho de estrela aqui É o que? Me põe embora É isso que acontece quando a pessoa vira vlogger e youtuber, entendeu? Ela começa a perder parte do cérebro e não sabe o que tá fazendo direito Tu tá bem mano? Eu tô bem cara Vírus me ajuda velho O que mais novo daqui tá normal ainda Virão? Tá de boa? Graças a Deus Na real eu tô entrando nessa aí Eu tô ficando meio louco Você tá nessa vibe aqui de doidão na cabeça Eu tô pegando foco cara Daqui a pouco eu coloco a câmera na cabeça assim e saio gravando aí Mano, eu só queria dizer Pessoal Olha isso aqui velho O que que tá acontecendo mano? O que que tá acontecendo velho? Falou Mano, você chegou aqui tem um mês e pouquinho e já tá assim? Olha cara, é contagiante É contagiante então, né? Posso colocar na cabeça aí ou não também Ué, cadê o cara? O cara atravessou? O cara tava aqui Eu já vi retardado, vai ver? Mas então, a gente tá aqui dois dias seguidos já arrumou muito tipo Porque hoje a gente vai lá buscar algumas coisas pra poder decorar a Nigo Rose pro Natal mano Eu desisto, eu desisto Vamos lá pra parte do Natal mano Que eu não aguento mais isso aqui Só tem louco Não aguento não, não aguento não Eu tô aqui em cima mesmo só pra dizer que Nigo é outro nível mano É outro nível Eu vejo tudo aqui de cima mano Minha mulher mandou eu descer, ela vai me esponçar cara, socorro Então chegamos agora na parte aqui de Natal A gente tem que ter deus com a gente cara O moço também não, mas eu não vou me esconder Eu não vou me esconder Eu não vou me esconder Pera aí, pera aí cara Eu posso ficar escondido e gravando de algum canto? Vou ficar aqui então, tá bom? Isso, eu vou me camufar aqui e finge que eu sou um alce cara Uh, tá mega parecido Tá igualzinho né Neox, cadê você? Estou escondido Por onde cara? Aqui embaixo Nossa, quase não dá pra te ver Boa Aí pronto, passou Passou né Pronto, agora ela já passou A gente realmente pode escolher o que que a gente vai levar Tem muita coisa É muita opção mano Eu não tenho a menor ideia do que levar Sendo bem sincero Um Papai Noel Havaiano É gostoso daquele cara lá Um dragão também é bem bom mano Sai igualzinho ali Olha ele ali Agora olha ele aqui Você errou a mão aí Ooooo A dragão lá de boa velho É assim ó Tá parecendo um frango a passarinho mano Não é igual que a gente que frango de forno mano Cacoazinha assim No blocão Olha isso velho Ele travou ali velho O cara travou demais mano Eu só queria comprar coisa pro Natal pra decorar a casa Só isso Tudo velho, te ajuda Vai caindo, vai caindo 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 É assim o que eles querem Era só umas compras que a gente queria fazer pessoal Que ele falou Ele falou alguma coisa pra gente Não cara Ah então todo mundo sem o controle Pronto a gente deixa na LX ai Vamo lá Viro Valeu Valeu Vamos escolher o que a gente vai levar de Natal Temos um grande problema A gente tava ali escolhendo o que a gente ia comprar e tal E lembramos que amanhã Vai acontecer algo que impede da gente decorar nossa casa A gente não pode decorar a casa desse negocio Sem que tá original amanhã Não tem como a gente decorar ela Então nosso vídeo amanhã foi pro Beleléu É porque eu vou escutar o escolar aí Aí amanhã a gente tem mais fotinhos pra tirar Um fotinhozinho, então, né? Será que é pra alguma surpresa? Não sei, também E aí, a gente não pode decorar pra Natal Porque senão não vai ter foto da Nigel House Então agora a gente vai ter que ir aqui Na Home Depot procurar e pensar o que a gente vai fazer Pra amanhã. Como vocês podem ver, agora a gente tá de volta Só que já é outro dia, já tamo de dia Porque a gente ficou lá horas e horas pensando o que a gente ia gravar A noite naquele dia e viu que não ia dar certo Até que a gente tomou a coragem e a audácia De ressuscitar uma coisa dos mortos, mano Caraca, como vocês sabem A gente tava tentando há muito tempo ressuscitar Nosso queridinho God Hand Problem Pra quem lembra do nosso carrinho, que a gente tentou tunar ele Fazer ele ficar mais rápido e ele morreu Uma morte bem triste Realmente foi uma perda muito grande pra gente sentir muito E faz tempo, já faz quase seis meses que a gente perdeu ele E depois quando a gente voltou, a nossa última esperança É que meu pai ia conseguir consertar A gente também passou alguns dias lá tentando equipar Fazendo não sei o que Acabou que também não deu certo Até que então ontem a gente foi buscar E meu pai falou que faltava só uma coisa pra fazer ele funcionar Um detalhezinho e a gente já tava na Home Depot Aproveitou pra pegar o que precisava pra fazer ele voltar à vida Então agora, depois de a gente passar a madrugada montando aqui Fazendo tudo Então a gente apresenta pra vocês agora Não é novo, mas é novo É a volta, é a volta É a volta do Golden Problem Como vocês puderam ver, ele tá de volta com só uma pequena diferencinha na traseira Que depois vocês vão entender melhor pra que que serve Mas tá aí, ó Vamos deixar aqui em segredo, ó Deixa em segredo, né Então agora o nosso Golden Problem Pra quem não lembra, ele era muito lerdo Não, ele não era muito lerdo Ele tinha a velocidade dele ideal pra situação Eu gostava bastante dele, mano Eu vou botar o take pra vocês verem como é Pronto, agora que vocês viram A gente vai mostrar pra vocês como que ficou o Golden Problem do nada Olha só Olha, eu acho que essa velocidade aqui vocês vão se sufrir, né Entendeu? Está tudo escondido aqui embaixo desse banco As baterias novas, todo esquema Ele já tá um mini carrinho de corrida mesmo, mano O cara tá absurdo Então, ó, eu vou levantar aqui pra eles terem noção da velocidade Se liga a velocidade que vai rodar o Golden Problem Olha isso, mano O carro aplica pneu, mano Ele aplica pneu, literalmente Ele tá muito rápido Então a gente tem que fazer o teste da gente em cima O problema é que a gente esqueceu de carregar a bateria que tá dentro dele Ele tá sem bateria Isso daqui é só porque ele tá mais rápido do que isso Só que a bateria tá acabando E aí a gente em cima ele não anda, mano Se fizer isso aqui ele vai embora O carro tá sem força Então com a gente em cima o peso dele fica difícil dele correr A gente vai entender aqui a amenação Olha lá, pegou uma embala Ô, louco Como vocês podem ver, a bateria dele tá fraca Até andando sozinho agora Não, mas deu até aqui uma selengadinha no final agora Acho que de vez morreu Acabou, acabou Não tem mais bateria, mano A gente é bem burro Mas calma aí Ovo que a gente não ia deixar só isso O turno é o Golden Problem Fica um pouquinho mais rápido A intenção é que ele ainda vai ficar mais rápido Só que a gente agregou alguma coisa aqui Algum de vocês já devem ter percebido Pique-Need for Speed, entendeu? A parada aqui é usar nitro, mano Nitro Se vocês olharem aqui atrás É o nosso nitro que a gente vai mostrar pra vocês A engenharia que foi bolada aqui Pra que isso tenha um nitro Então vou fazer o primeiro teste Se tá funcionando o nosso tubo Grava lá atrás, né? Tá pronto, cara? Pode ir Só não fica muito atrás Isso, um, um Uou Olha que belezinha, mano Esse que andar nele Isso é o tubo de trás Isso vai ser doideiro, hein, mano Então bora lá Acelera Acelera Outra Vai pegando fogaço, mano É, Bino Ó, Bino Vai entrar Vai, Bino Corre, Bino Mano, Bino Joga, 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 joga Boa Apagou Nossa, mano, o carro é muito potente, mano Eu não brinquei com o fogo Nunca brinquei com o fogo, velho Eu fiz um lanço a chama Trazendo do nosso carro, mano Fica doida, a gente tem que entrar, velho Olha lá, né? O que não rolê? Uh, 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 uh Tudo bom funcionando Dá mais uma, tu não vai nada aí Vai, vai Uh, uh Apaga lá, apaga lá, Bino Quando ele andar essa, tá fogo muito tirado É o nosso turbo, né, cara? Que turbo bom, mano Muito maneiro Muito bom, mano Mano, ficou muito insano Mano, essa voltinha com o fogo saindo Foi muito bizarro, tirado, mano Eu não achei que ia dar um resultado tão irado Mas tá Não sei nem o que falar mais Não, eu me senti muito assim No Need for Speed, mano Ligando o nitro Então está de volta Nosso Golden Problem, ressuscitado Ainda vamos agora equipar mais ele Ele tá funcionando Ele vai ficar melhor Mas já deu pra mostrar Que ele tá de volta em chama Ele tá outro nível, né, mano? Que nem os niggos Mas é bom sempre lembrar E crianças, não brinquei com o fogo É perigoso Não faça isso em casa A gente vai mijar a cama inteira hoje É, porque quem brinca com o fogo Faz xixi na cama Então hoje já era, mano Agora o nome dele é Golden Problem on Fire Golden Problem on Fire Que nome que é Que carrinho, mano Espero que vocês tenham curtido esse vlog Foi bem maneiro A gente tá de volta aí com o Golden Problem Se curtiram, estoura o like E se inscreve Eu sou o Niggos Porque o Niggos é isso Porque o Niggos é outro nível, mano Sem um carrinho de brinquedo Que solta fogo Ele tem nitro, mano Nitro, mano Que isso? Chama na Ferrari Chama na Lamborghini Que a gente vai ganhar Vamos apostar o Racha Quem sabe com um carro de verdade Porque eu acho que ele ainda ganha A gente vai ganhar com certeza Então é isso, galera Um beijo do Google Que é a vocês Um beijo do Niofs Que também é a vocês Até amanhã E falou Tchau Tchau